Aqui é o embalamento e empacotamento dos HDs, então conforme eu falei, 5 HDs de 2TB, 4 de 1TB, 250 e 40, então vamos lá, 2TB, 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 já vou mostrar o verso deles, 1TB, 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 250, 40GB, 40GB, esses dois são IDR, vou pegar uma liga, inverter, tomei cuidado com a questão de estática, porque eu sei bem que estática destrói placas, então, deixa eu pôr assim para ficar fácil, ela destrói placas, então vamos lá, estão aí as plaquinhas, todas eles, com suas respectivas placas, são as plaquinhas de cada um deles, estes dois são IDRs, o restante tudo seria o ATA, 2 e 3. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer rapidinho, eu vou colocar individualmente um papel alumínio, só para a questão da estática, proteger as placas, porque eu acredito que você vai usar a placa, e daí eu vou ver se eu faço uma embalagem condensada, proteger delas nas laterais e com intermédio, que eu acho que é o melhor, ela dá bastante segurança, bom, vou pensar na hora, qual vai ser a melhor opção, ok, deixa eu dar uma boa visualização aqui, Ninguém faria isso, tá, mas eu sou da área de elétrica e eletrônica, que me firmei em eletrônica há muitos anos, eu só, eu não ia vender estes HDs, eu só vou vender porque, infelizmente, eu não tenho ferramenta, que é uma PC3000, para consertar. O papel alumínio não se dá bem com estilete, então, esse aqui vai ser um bom tamanho, ele vai estar para duas unidades, então, 1, 2, 3, 4, 5 destes. Deixa eu certificar primeiro isto aqui. Ficou ótimo. Só vou fazer um pouquinho mais largo. Ele vai fazendo um pouquinho mais largo. Ele pega completo. O importante é proteger... ...a placa. Então vai ser... Então vai ser... Mais uma, duas, três, quatro, cinco folhas. E aí... E aí... E aí... E aí... Eu agradeço que depois fizer um comentário lá no meu perfil... ...a respeito da embalagem de tudo o processo, né? Porque... Faz diferença para muitas pessoas. ... Eu acho que não vou ter papel para todos. Infelizmente eu não tenho... O apropriado para a HBZ disponível. Aquele... Plástico, né? Mas... Esse aqui tem que ligar... Para proteger os principais. Que são, na minha opinião... Os de dois teras e um teras, né? Um... Como é uma proteção simples... ... Não precisa de muitas... De longas, de capricho... ...dumitir. Muito mais profissional da... Eletrostática. Isso vai evitar que qualquer movimento interno... Gere... Tática... Prejudicial... Deixa eu confirmar... É... Tô dando para ver aqui... Eu não gostei dessas... Desse tripé... Comprar outro... Peguei, teoricamente... O mais caro da loja... De marca conhecida... E não é legal... Não é legal... Não é legal... Não é legal... O mais caro... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer o seguinte, como esses de 40gb são de menor importância, eu vou guardar essas proteções para os que são de maior importância, que são os de 1TB, eu realmente não tenho onde comprar isso agora, é feriado, está fechado, amanhã eu saio cedo, então os dois de 40gb, 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 1TB, então fica a proteção mais para os mais caros. Agora eu faço que o gulho não ganha para uma proteção adequada. Agora eu faço que o gulho não ganha para o gulho não ganha para o gulho não ganha para para o gulho não ganha para o gulho não ganha para o gulho não ganha para o gulho, então eu vou fazer o primeiro teste. Limitadores. 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 Indudo para o gulho não ganha 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 para o gulho, então eu tenho uma camada legal de isopor, uma camada aqui e uma camada aqui, vou fazer duas camadas aqui, os HDs no meio com interseções e outro isopor, dependendo da situação pego essa caixa e põe dentro dessa, vamos ver. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caraca. Eu vou ter que diminuir a extremidade. Vou usar esses daqui então. Isso aqui não vai rolar. Estou usando isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai ser o lado externo Deixa eu ver que esse lado vai fazer um reforço com isso É, eu nem queria fechar Deixa eu ver aqui 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 Tchau, tchau. Ok, então esse é o lado do X, é onde eu queria fazer um reforço extra, certo? Isso não seria necessário, mas... Ele vai ter... Ficou sólido, resistente. Agora isso, aqui eu vou fazer a camada embaixo. Aqui eu vou usar papelão. Aqui eu vou usar papelão. Aqui eu vou usar papelão. Tudo que gera amortecimento. Aqui eu vou usar papelão. Já vai. Vamos além do papelão de enchimento aqui. Aqui eu vou usar papelão. Aqui eu vou usar papelão. Aqui eu vou usar papelão. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma camadinha aqui, fecha. Bem grosso. Aquela caixa dentro dessa e ali vai ficar, na verdade, o tanco. A porta não vai fechar, mano. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Sedex. Reinaldo Silva. Vou tapar aqui o endereço. Tchau. Declaração de conteúdo. Tá aí. Parte do fundo bem acolchoada. Bem acolchoada. Totalmente acolchoada a caixinha. Em cima também. É isso aí. Amanhã já dou um pulinho no correio. Tchau.